Hoje vamos fazer um negócio diferente aqui. Eu vou começar o que talvez vai ser um quadro, ou talvez não, se der muito errado, sei lá. Mas hoje a gente vai começar vendo comidas veganas de rua, aí pelo mundo. Será que você encararia? Será que tem muita coisa diferente? Muita coisa que a gente não conhece? Eu nunca falei, na verdade, aqui no YouTube, mas um dos meus hobbies que eu faço quando eu tô em casa, assim, sem fazer nada, é colocar na televisão, no YouTube da televisão, ali, ficar procurando comida de rua pelo mundo, ver como é que é preparado, como é que são as questões de higiene, enfim, cada um tem sua loucura, né? Eu tenho isso aí, e eu procuro comida vegana bastante também, mas não é sempre que eu acho, mas eu assisto até, preparo de outras comidas também, que não são veganas. Eu gosto muito da curiosidade de saber, né, das outras culturas e tal. Então eu vejo muito canais de viagem também, e eu sou muito interessado pela questão da comida, que tem tudo a ver com a cultura também, enfim, parar de falar aqui. Vamos pro primeiro vídeo, é esse que tá na tela aí. É a comida de rua, esse daqui é só comida vegana mesmo, tá? É a comida de rua vegana em Bangkok, na Tailândia, tá? Então, vou colocar, deixa eu abaixar aqui um pouco. Então esses caras foram pra Tailândia experimentar comida vegana de rua. Então foram procurar carrinhos e tudo isso aí pra ver como é que é, vamos ver. Dá uma adiantada aqui já. Olha lá, que legal isso aí. Eu assisti só esse comecinho, só até mostrar o que é que essa senhora vende, aí depois eu não vi mais nada. Isso aí eu achei sensacional já, dá uma olhada como ela serve ali, ó. Ela serve do coco direto, assim, num saquinho ali. Aí eu vi até isso, ó. Isso daí, pelo que eu entendi, são... não, pelo que eu entendi não, são, né? São bananas, tipo uma banana da terra, assim, não sei que tipo de banana que é essa que tem lá na Tailândia. E ela deixa ali meio que um churrasco de banana, deixa na brasa ali e a banana vai cozinhando devagarinho. Aí ela coloca um molho ali, o que que será esse molho aí? Não dá nem pra saber o que que é. Com um pouco de coco ralado, que ela rala na hora ali, direto do coco mesmo. É, esse molhinho aí não dá pra saber o que é, não. E tem um negócio dentro do saquinho ali, que parece um repolho roxo também, não sei se é isso. Muito diferente, né? Você não vai encontrar um negócio desse aqui no Brasil nunca. Custou aí pra cerca de 15 reais, tipo isso tudo aí, essa sacolona que eles levaram. Normalmente é barato, né, comer em outros países, assim. A barraquinha inteira dela é vegana. Mas se você tiver aí por Bangkok, procura essa barraquinha. Vamos ver aqui mais. Deixa eu dar uma adiantada aqui. Eu não sei o que que eles fizeram aqui. Pegaram o metrô. Ó, foram num... Numa rede de restaurantes aí, dentro do metrô, parece? Dentro da estação. Também por volta de 15 reais aí, mais ou menos, cada prato, ó. E é um pratão servido, hein. Nossa, comeria muito. Isso aí deve ser o que? Tofu. Vagem. Brócolis. Um prato que a gente, no Brasil, chamaria de sopa, né? Mas, em vários países da Ásia, é muito comum ter essas tigelas, assim, com bastante líquido e tal. O que será esse branquinho aí? Será que é cogumelo? Food Legends. Até agora, bem diferente do que eu costumo ver, assim, nos vídeos que eu pesquiso por aí. Normalmente, são barraquinhas na rua mesmo, nesse caso aí. Eles estão experimentando, não é bem na rua, né? Mas esse lugar é super higiênico, super tranquilo. Não dá nem pra perguntar se você encararia ou não, que eu tenho certeza que todo mundo encararia, né? Comida asiática, eu adoro. Eu sou suspeito pra falar, né? Árabe, qualquer tipo de comida italiana, eu adoro. Mas essa tá com a cara especialmente boa. Ó, esse aplicativo que eles estão falando no vídeo é bem interessante até aqui pro Brasil, tá? O Happy Call é a maior rede, assim, de maior aplicativo que indica restaurantes veganos e com opções veganas aí pelo mundo. Inclusive aqui no Brasil também ele indica. E dá pra você colaborar também, colocar lá, aplicar restaurantes e tal. Deixa eu ver se eles foram a mais algum lugar aqui. Olha. Suco de... Nem sei com o que é essa fruta. Eu vou colocar na edição aqui embaixo. Normalmente a gente olha essas imagens de feiras asiáticas, já imagina que vai ter um monte de carne, um monte de coisa assim, mas na verdade não, viu? Eles comem muita comida vegetariana, naturalmente vegetariana já também. Manga. Olha, é manga com creme de coco, ele tá falando ali. Tem um coco tirado na hora também ali. É um creme ou é um coco raspado? Não, é um creme de coco, tipo um iogurte de coco natural, assim. Ó, de novo, parecia aquela banana lá. Bom, esse vídeo foi curto, né? Vou pegar outro já aqui então pra fazer nesse primeiro react aqui. Tem um vídeo que eu tava pesquisando aqui que é já saindo da Ásia e agora indo pra Los Angeles, né? Acho que é um fast food mais do jeito que a gente conhece mesmo. Mas vamos ver o que que tem aqui. É uma feira vegana em Los Angeles, olha que legal. Ó, já tá aqui. Esse eu não vi nada nesse vídeo, vamos ver o que que ele tá comendo aqui. Olha, é... Olha, é fruta picada com alguma coisa ali, tipo manteiga de amendoim, cremes e tal. Eu nunca vi isso aqui no Brasil, é uma coisa simples, hein? Fica a ideia aí, muito simples mesmo. E bem saudável também, e vegano também, naturalmente. Agora aí não, ele já é mais junk. Deixa eu ver mais aqui. Deixa eu ver se ele fala o que que é isso aí. Olha que bonito isso. Parece uma espécie de um pãozinho dobrado num espeto ali, mas tem... Parece um sanduíche todo desconstruído, passado um espeto. Ah, não tem como ser ruim isso aí, eu acho. Só se alguém errou feio, errou rude mesmo. Não, não. Ó, abacate. Ah, tipo uma panqueca com abacate, pepino, muitas coisas. Vamos ver aqui mais. Ah, aí já... Hambúrgueres, né, no geral, assim. É mais tranquilo. Bonito, hein? Olha. Mas aí não... Não tem muita curiosidade, não. Mas esse tipo de... Voltando aqui, esse tipo de hambúrguer também eu não costumo ver aqui no Brasil, não. Esse pão aqui, com essa casquinha aqui, o que que é isso? Será que é só grelhado já ficou assim? Brilhante assim, né? Se não fosse numa feira vegana eu já ia ficar meio bolado aí, dizendo que talvez tenha ovo, alguma coisa assim, né? Porque normalmente pão brilhante assim. E aí doces, né? Mas também coisa que a gente tem aqui, bolos. Inclusive as feiras veganas aqui no Brasil, quando rolava, né? Porque esse vídeo mesmo é de 2019. Quando tava tendo eventos veganos aqui no Brasil eram gigantes, né? Agora que tá começando a voltar de novo, assim. Mas tem evento desse tamanho aí que a gente tem em São Paulo. Ah, agora comida asiática, parece. Não, acho que é... É árabe isso? Sei lá, parece falafel com aquele pãozinho, com sanduíche falafel. Não, acho que é aquele pãozinho que chama baú, acho que é. Que nervoso, eles não falam o que que é. Só que eu sofri quando eu ia em eventos, assim, porque eu não consigo comer aqui nesses caras. Você come numa barraca, come na outra, come na outra, come na outra. Como consegue comer tanto assim, cara? Porções grandes, assim. Eu tinha que sair levando tudo pra casa. E aí chegava em casa e não tava tão bom, assim, né? Mas não conseguia comer que nem esses caras, assim. Vou adiantar aqui, ver se tem mais alguma comida curiosa. Ó, ele conversou com a galera e tal. Bom, e aí, o que você acha? Vale a pena fazer mais vídeos desse tipo aqui? Procurando umas comidas, talvez, mais roots, mais raiz? Mas aí não sei se vai ser vegano sempre, porque se eu assistir o vídeo antes, aí perde um pouco a graça, né? Então eu quero pegar meio de surpresa, assim, mas... Às vezes eu pego de surpresa e a comida não é vegana e tal. Mas comida de rua, pra mim, é sempre agradável assistir, assim, entender como que funciona nos países. Me diga aí nos comentários se vale a pena ou se eu fico por aqui. Seja sincero, tá? Não vou ficar magoado não, beleza? Clique no curtir e inscreva-se aqui no canal. Em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau.